O povo digno, o povo forte, não tem a luta, não tem a morte. A gente não tem a vida, não tem a vida, não tem a vida. A gente não tem a vida, não tem a vida. A gente não tem a vida, não tem a vida, não tem a vida. A gente não tem a vida, não tem a vida, não tem a vida. A gente não tem a vida. A gente não tem a vida, não tem a vida. A gente não tem a vida, não tem a vida. A gente não tem a vida, não tem a vida. A gente não tem a vida, não tem a vida. A gente não tem a vida, não tem a vida. A gente não tem a vida. A gente não tem a vida, não tem a vida. A gente não tem a vida, não tem a vida. Eu estou filmando tudo, estou filmando tudo. Quem te agrediu aí? Quem te agrediu? Quem te agrediu? Quem te agrediu? O carro da PM ali está dando braço. Ali em cima você consegue ver lá. Você está na graça? O carro da PM ali está dando braço? Eu estou filmando tudo. É o que você quer ver lá. Não vai. Não vai. Não vai.